E foi Luiz, eu moro em casa em velhada Não, na carteira, no cigarro, no Oscar, em mim Ele brincava no colégio, no cigarro, encherido De tudo, nossa força, no pênis, rapaz E foi Luiz, eu moro em casa em velhada Não, na carteira, no cigarro, em sua carreira, de Ele brincava no colégio, no cigarro, encherido De tudo, nossa força, no pênis, rapaz Peguei, eu tô pagando, tô procada, era de casa Eu errei também, eu não brinquei ninguém Roubaram o cigarro, banhavam o meu dinheiro Peguei na casa dele, não me engano, banheiro Foi Luiz, eu moro em casa, no cigarro, em sua carreira É da cantinha, mas uma vez um, quem é do círculo De tudo, nossa força, no pênis, rapaz E foi Luiz, eu moro em casa, no cigarro, em sua carreira Não, na carteira, no cigarro, em sua carreira Eu moro em casa, no cigarro, em sua carreira Eu moro em casa, no cigarro, em sua carreira E ele�, eu moro em casa, não me engano, banho em casa, no cigarro, em sua carreira Eu sempre brincava com erros, minha noite hadido um pulo nessa faça, no deplorador E não tá bem tactic, foikä assim Ela mede uma brinquera As mel limitation produzida three I tendril de cala Bom, vez vinha no implorador ios de toda necessidade Cindo, cindo! Cindo, cindoцы! 달�era Eles vivem Música Simão, simão, simão Em nome de uma peça da justiça Com a comunicação As com a prefeitura municipal de Campos Na camposinha, bacia, na bomba